Se você quer beber, foque no PFP Se você quer beber, foque no PFP PFP nº 61 PFP nº 61 Partido dos filha da puta, essa é a solução Partido dos filha da puta, é a salvação Se você quer beber, foque no PFP Rambo House, presidente Tessão Albertinho Para o governo de São Paulo, vote Ed Rockerys Cão Vadim, Matheus Pana Com o vício PFP, legenda nº 61 Partido dos filha da puta, essa é a salvação Fim 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 Fim